E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa? Eu tô muito de boa. Tá de boa, Bruna? Claro que eu tô de boa, né? Tá de boa demais? Hoje, galera, eu tô muito de boa. Por quê? Porque hoje o negócio é o seguinte. Eu tô aqui com a nossa amiga Bruna Móvil e tô aqui com a nossa amiga Karen Marandola. É Marandola que fala? É Marandola. 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 Então foi certo. É um trabalho lindo. Não lembra aquela fruta? Carambola? Não lembra não. Meu Deus. Já vem a doação, já vem o gulho. Não tem problema se me jogar na água. Não tem problema se jogar na água porque hoje o negócio é o seguinte. A gente vai fazer um desafio aqui de tirar a roupa na piscina. Vixe, acho que tem que ter aquela música sensual. Essa música sensual me deu copyright. Hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio de tirar a roupa na piscina. Como que vai funcionar esse desafio? Eu tô aqui com as meninas e a gente selecionou algumas perguntas. Tipo aquelas perguntas do verdade ou consequência. Não sei se vocês já viram esse desafio. Muita gente acho que já brincou de verdade ou consequência. E acho que já deve ter visto alguma coisa do tipo. Se você não responder a pergunta, você tem que cumprir uma consequência. E no caso desse desafio de hoje, se a gente não responder uma pergunta, a gente tem que tirar uma peça de roupa aqui na piscina. Vai perder aquele que já não tiver mais roupa pra tirar. Então gente, o negócio é o seguinte. A gente tem que ser sincero nesse desafio de hoje. 100% sincero. Tem que ser sincero. Porque a cada vez que não responder a pergunta, vai ter que tirar uma peça de roupa. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Imagina. Nenhuma dúvida? Nossa. E você, Karen? Tá de boa. E você, câmera? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar. Eu vou ter que entrar aqui nessa piscina. Tá muito calor, então não vai ser muito difícil. E vamos pegar as perguntas e vamos começar aqui a passar um por um pra gente ver quem que vai responder ou quem que vai pegar e vai acabar tirando a roupa. Lembrando aí, galera, não esquece de passar no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. E também, não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E o nosso Instagram tá aparecendo aqui na tela. Segue a gente lá pra você ficar ligadão aí em tudo que tá rolando por fora dos vídeos. Beleza? Tá pronta? Tô pronta. Tá pronta? Já nasci pronta, meu amor. Então já que você tá pronta... Já nasci pronta. Tá com o celular aí? Não. Não, eu tô. Eu já vou antes que o Mike me taca. Não, eu tô. Tô com o celular, tô com o celular. Eu já vou. Você já vai? Não. Essas meninas tão devagar, hein, rapaziada. Não vai, você. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pular aqui nessa árvore pra começar esse vídeo. É tudo que a gente mais queria fazer nessa vida. É maravilhoso. A gente já vai arrancar. Mano, que água gostosa, velho. É bom verão, é sério. É bom verão. Pô, eu tenho que colocar o chinelo também. Mas o que é isso? Ué, todas as peças de roupa. Vou arrancar a chinela lá. Olha, rapaziada, ela tá com medo de entrar na água. A piscina tá bem cheia. Então, Bruna, cuidado. Pra não se afogar? Pra não se afogar, hein. Nossa, mas o que você só falou pra mim? Pra não se afogar. Que preconceito é esse? Ela falou que é bom ser alta, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tô na volta do pé. Vamos começar aqui. Ó, vocês estão prontos pra primeira pergunta? Tô. Então tá, vamos lá. Vamos selecionar aqui agora a primeira pergunta desse desafio. Bom, a primeira pergunta é que quem quer começar? Quer começar, Bruna? Não, eu não. Quer começar? Tô com medo já de brincar. Tirar o papel? É. Então vai, tira o primeiro papelzinho, Karen. Vamos olhar tudo. E vamos ver se você vai ter coragem de responder, né? É só eu que respondo? Será que vai ter coragem? É. Cada um vai ter sua vez. Como começou em você... Vai, minha. Já tá arrependeu. Eu vou ter que ser o próximo, entendeu? Eu pensei que todo mundo respondia. Você arrependeu já. Já traiu um namorado. Não, nunca traiu um namorado. Nunca traiu um namorado? Não, só fui traída. Foi cor, né? Vixe! Tá bom. Toma uma cara, hein. Toma uma cara, hein. Então... Prefeito ser forno do que dar o fio. Então a Karen não vai tirar nenhuma parte de roupa por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Vamos ver se ela vai regar. Vamos ver se ela não vai regar. Coitada. Mais sincera do que isso. Se a primeira pergunta já foi essa, imagina as outras. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a próxima pergunta e vamos ver aqui se eu vou ter coragem de responder, né, mano? Vamos pegar aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não molhar muito. Já mentiu pra mãe? É. Hoje. Ah, mas já, né, mano? Só a mãe tá assistindo. Tá destruindo a... Já, mãe, me desculpa, mas eu já. Um dia eu falei que eu peguei o carro dela emprestado, eu falei que tinha colocado gasolina, mas não coloquei. Ah. Ah, e não foi só isso também, Mike? Não, porque eu lembro. É, tá ligado? Eu lembro. Ó, não tem não. Corre não, que eu vou enxergar sua vez aqui. Nossa, moinhando. Escolhe um. Já foi o pior. Já escolheu, vamos ver. Não fiquei com alguém. Com o quê? Com alguém? Com alguém. Já, vamos ver. Nossa, bicho, que letra que é essa? Por causa de um amigo? Você deixou já de ficar com alguém por causa de algum amigo? Já. Já? Já. Por conta, tipo, de ficar pensando, né, que o cara ia ficar... Meu amigo ia ficar, né? Pega mal, né? Pega mal, né? Aí eu achei melhor. Pega mal, né? Bom, agora vamos voltar lá pra cá, hein? Essa pergunta polêmica. Toma a cara, hein, toma. Tá cheio de pergunta polêmica aqui. E eu quero só ver. Olha que é tua. Hum, você quer ver, hein, rapaziada? Não é mole o papel que eu consigo. Eu queria colocar o potinho na água, mas ele tá rachado, vai naufragar o potinho. Vai naufragar. Deixa eu ver. O que que tá escrito aí? Já falou mal, depois virou amigo? Já falou mal de alguém? Já falei mal de alguém depois de vir amigo da pessoa? Eu acho que já, viu? Você acha? Eu acho. Você acha? É, tem que botar a roupa. Essa resposta. Tem que ter certeza. É porque assim, quando a gente tem uma amiga e a amiga não gosta da pessoa, você automaticamente não gosta da pessoa. Não, mas se você não gosta da pessoa, você não é amiga, né? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu acho que ela tem que rachar a roupa. Tira alguma coisa, vai. Não tá entendendo. Tá acontecendo. Tira alguma coisa. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Enrolou, enrolou. Foi rolando. Eu tô aprendendo já. Não tá de rimbo. Foi rolando. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a próxima. Vamos saber. Ai, meu Deus do céu. Essa câmera me quebra. Mas não é cada pergunta que tem aqui, velho? Você vai segurar o potinho? Segura o potinho. É só eu que vou ficar aqui em cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem algum crush atualmente? Ai, ó, ai, ó. Pra quem sempre sabe... As perguntas é que todas as menininhas já estão pra... Você vai responder? Ah, entendi. Ah, deu cochinela, você também. Não tô entendendo. Por que que eu não lembrei de chinelo? Deu cochinela aqui. Porque é uma roupa. É a parte da roupa. Não vou responder essa pergunta. Você vai entender, né, ouviu? Não vou responder essa pergunta. Mas é espertinho? É a pergunta que todo mundo quer saber. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Vai, Bruna, escolhe um. Ai, Deus do céu. Já levou um fora? Você já levou um fora? Claro que eu já levei. Já levou um fora, Bruna? Claro. Foi isso. Certeza? Claro que eu já levei. Olha, rapaziada. É cara dela. Gente, mas todo mundo leva um fora. Você acha que não? Nunca levou? Já levou, né? Eu já levei. Eu já. Da mesma forma que a gente dá o fora, a gente também leva. Você já perdi as contas já. Então. Tá vendo? Já voltou aqui, já? Vê se tu não arrega, viu? Vamos com a chinela da próxima. Vai arregar. Já deu pt na balada? Não. Não? Não. Só em festa. Balada não. Bruna. Fecha o olho. É você. É eu? Ai, meu Deus. Eu tô querendo pular a perder. Vou pegar as que tá fechadinhas aqui, ó. Já tá roubando já, ó. Isso aqui. Vamos ver. Tira a chinela e não quer responder o papel. Vamos ver o que tá no papel. O papel já molhou. Tá ligado? Já tá um bagulho louco. Já ficou com o famoso? Não. Pior que não. Não. Pior que não. Tá. Não. Não. Tá saindo meio forçado. Tá sabendo do que que eu não tô? Não. Tá sabendo do que que eu não tô? Você tá estranha pra responder essa pergunta. Porra com a roupa. Por quê? Porque tá ligado e a gente não vai responder. Não, não. Eu acho que não, não. Não, não, não. Eu não? Não tiro, não. Essas meninas tá apelando? Eu achei que ia tirar. Ô, câmera. Essas meninas tá apelando pro meu... Eu vou tirar a câmera. Meu Deus. Eu quero ver se... Ô, mãe, que você tá com uma coisa a mais, né? O boné. Ah, você ainda tá de shorts, tá de biquinho, tá de... É, a Bruna não tirou nada. Tá recebendo tudo. Tá bom. O que que é isso aqui? Olha, já tá coisando só o papelzinho aqui, ó. Você tá rasgando tudo o papel aqui, é pra não ler? Tá tudo o goiando, não. Ela tá miguelando. Tá com medo. Deixa, ó, deixa o... Então vai. Aqui, por favor, tá. Já deu uma festa escondida da sua mãe. Ah. É. É, 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 é. Como que é o nome da sua mãe mesmo? É, Elizabeth. É, Dona Beth. Tá bem que ela tá assistindo aqui, né? Ria. Não sei. Tira alguma coisa, vai. Eu vou colocar chinela que nem você, vai. Vai ter que tirar alguma coisa. É só eu que sou trouxa e tô de chinelo, hein. Olha, eu fiquei menor. Olha o chinelo dela, ostentação milionária, menina. Ai, caiu. Ó, gente, tá na vez da Karen, tá acabando os papelzinhos. Então, Karen, boa sorte pra você. Tem ranço de algum famoso. Tem que falar nome? Não, né? Oxi. Não, mas daí vai tá descumprido, né? Eu vou tirar, então. Eu vou tirar. É, é melhor do que falar, né? Você tá vendo, ó. Deixa aqui. Ih, tirou a sandália da humildade. Tirou. Tirou a sandália da humildade. Vai que nem ela, ó. Tá boiando a humildade. Tá aqui, ó. Tá boiando. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que que tem pra mim? O que que tem pra mim? Segure aqui pra mim. Tá perdendo mesmo? Tô, falta só. Ai, vamos ver aqui. O que que tá escrito aqui, mano? A letra do câmera é o demônio. É o demônio. Já pegou a namorada de um amigo seu te dando moral? Mano, pior que já, tá ligado? Só que eu acho que não compensa citar nome aqui pra não arrumar confusão, né? Ah, não. Mas que daí? Daí não tem citar nome. Eu acho que tem que soltar nome mesmo. Não, melhor não. Eu acho que tem que arrancar roupa mesmo. Porque depois acaba o relacionamento aí dos outros. Eu não quero ser culpado. Mas eu já vi alguma coisa estranha. Uma vez eu tava num lugar, mano, e eu tava assim, tipo, conversando com os meninos e tal. Daqui a pouco eu olhei pra namorada do meu amigo. Ela tava desse jeito, assim, ó. Falei, mano, tá com coceira no olho. Ela tava como? Assim, ó. Que horror. Falei, ela tá com coceira no olho, mano. Tá com coceira no olho. Era pra seduzir isso daí? Hã? Era pra seduzir? Não sei, né? Não sei. Aí você não vai pro céu, cara. Vai, Bruna. Vai, vai, Bruna. Escolhe uma pergunta. Leia, leia, leia. Ó, só tem três pra todos. Você, dá licença. Você... Você tem ranço de alguém que já gravou no canal? É. Precisa citar nome? Eu sabia. Vou falar da mesma forma que eles estavam. Não precisa citar nome? Vai ter que tirar. Não tem mais a chinela da humildade? Não tem. Tem que tirar alguma peça. Bruna. O que você tem, Husky? Já gravou aqui, Bruna? Precisa citar nome? Mas se você tá vendo, ronca roll. Não precisa citar nome. É, ronca roll. Gente, não tá saindo, não. Vou fazer outro desafio. Vai sofrer pra sair. Gente, é horrível tirar a roupa de uma vizinha. Bruna tudo. Vai, levanta assim, vai assim a capela. Quero, filho. Daí eu afogo. Misericórdia. A hora que ela baixar, eu vou tirar a short da cabeça e vai para a água. Vai afundar. Não, quando eu soube essa, eu tô pulando. Aí, pronto. Arranquei. Gente, certo. Tira um short. Conseguiu. A última... Ah, meu short é o último. Eu perco. Agora, o negócio é o seguinte. Última rodada. Agora eu perco. Última rodada. Pega seu papelzinho. Tem três, ó. Tem dois pedacinhos aqui que a Bruna tinha... Tem dois pedacinhos aqui. Tem dois pedacinhos aqui que a Bruna rasgou aquela hora, tá ligado? Mas, ó, vocês estão vendo que tem três papelzinhos. Escolhe um, Karen. Seu último papelzinho, viu? É, tô até vendo. Tomara que tenha uma pergunta bem lazarenta assim pra ela. É a última. Qual que é a pergunta, Karen? Você nunca fez um fake pra stalkear um crush. Nossa, eu acho que o câmera andou levando um gai. É, gente. O câmera andou tomando. Eu acho que ele tava inspirado. Toma, câmera, toma. Toma, câmera, toma. Eu não tô entendendo essa música, não, viu? Ô, meu Deus do céu. Eu vou... É pra responder? Eu vou tirar, então. Eu vou tirar. É pra responder ela que eu tenho que decidir. Eu não vou responder, não. Será que já fez isso aqui? Tem mais dois papelzinhos. Será? Tem mais dois papelzinhos no negócio aqui. Não tá dando certo, Rafa, que não. Falei, Fih. Eu já perdi, já. Conseguiu? Desfiador. Ei! Bom, agora, deixa eu pegar meu papelzinho aqui pra mim ver. Quer escolher pra mim, Bruna? Pra você? É, o que sobrar é teu. Só lembra disso. Nossa, mas daí não. O que sobrar é teu. Tá, eu vou ficar com esse daqui pra mim. Tá, então eu vou ficar com esse daqui pra mim. Vamos ver, vamos ver. O que que tá perguntando aqui? Já tá laricou algum amigo? Não. Nunca. Nunca. Nunca fiquei com namorada de amigo. E nem com ex também. Ex também, de amigo assim pra mim, é homem, tá ligado? Tá de boa. E eu não raro com nada, né? Agora, qual que é a sua perguntinha que tem aí? Bom, deixa eu fazer logo a pergunta, porque já tá moinhando com papelzinho aqui, ó. Tá derretendo o papelzinho. Tá. É... Tá derretido, já. Já ficou com mais de um no dia. É. Já foi naquela baladinha Sub-17, né? Tio, você já ouviu falar daquela... Era Sub-Station que tinha. Era Sub-Joy, eu ia lá, mano, mas passava o rodo, tipo. Eu não tô Sub-Joy. E eu consegui ir lá e não ficar com ninguém. É uma época ruim, mano. É uma época ruim? Eu tinha comprado a XJ ainda. Sub-Joy. Você não vai responder? Não, não. Então finaliza aí. A última peça, hein, Ravadado? Porque acabou o desafio. Agora tá, a Bruna tem que cumprir com a consequência, né, mano? Tá bom? Ai, gente. Seis, olha. Falar com seis. Seis me lascam. Nós? É. O câmera, né? Porque o câmera que fez essas perguntinhas aí. Câmera me lasca. Depois vocês descontam dele. Na verdade, quem sabe eu não falava pra lá. Já arranquei, já. Já arranquei. Lê câmera. Lê câmera. Lê, hein? Bom, o negócio é o seguinte. O desafio de hoje foi esse. Quem aqui perdeu? Quem aqui ficou com menos roupa? Eu perdi primeiro, depois a Bruna. Eu acho que eu fui o vencedor, porque eu ainda tô de boné e ainda tô de bermuda. Vocês estão vendo que eu tô de bermuda. As meninas, pelo jeito, ficou empatadas. Mas, vamos fazer o seguinte. Quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam. A opinião de vocês. Porque a gente vai estar de olho em todos os comentários. E vamos esperar a opinião de vocês pra gente fazer um desempate aqui. Quem sabe, entre as duas. A Bruna. Ó, daria bom. Ó, daria bom. Porque a Bruna é morena. E a Karen é loira. De repente, não pode fazer até uma loira versus morena aqui. Pra ver quem que vai ganhar, né? Dá pra fazer o desempate. Pra quem apoia, deixa aí, então. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, não esquece de se inscrever. Porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Às vezes atrasa, mas tem. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E até a próxima.